Bom dia galerinha do YouTube, tá começando mais um vídeo aí para o nosso canal galera Olha isso aqui galera, olha essa imagem aqui, coisa linda de Deus pessoal, olha como ela tá ó Tá praticamente, tá quase cheia galera, quase cheia mesmo tá A inauguração dela aí, eles vão inaugurar a noite aí tá, a família aí ó Tá lindo, 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 lindo galera ó Ela tá chegando aqui nas bocas aqui ó, a água Uma coisa linda de Deus pessoal, olha pra aí Ali a peneira galera, que tá ali dentro da água tá, a peneira aqui Não deixou aí, pra tirar as folhinhas Mas olha pra aqui gente ó Do outro lado tá amor ali ó A oi aí amor A seu Bil ali ó Tá uma coisa linda de Deus né seu Bil É, boa demais Olha aí, tá vendo ó É isso aí gente ó Que lindo galera ó Cheinha, cheinha ó Aqui tá o piso da área que eu fiz ontem galera ó Gil, você já deu um mergulho essa noite, não foi Zé Bil? Ele passou mais de hora aqui mais ou menos Olha é É isso aí gente ó Pronto galera, tá muito bonito aqui galera, muito bonito mesmo Pronto, vim terminar o vídeo pra vocês aí tá galera Vim hoje aqui só pra terminar o vídeo pra vocês aí galera Pra vocês verem a piscina cheia aqui tá Você vê ela com água aí tá Olha aí a areazinha Coisa linda de Deus pessoal aí Tá vendo Deixa aquele joinha aí galera, deixa aquele joinha Esse aqui é o vídeo final da piscina tá Aí eu vou colocar aqui galera pra vocês As fotos desde o começo tá Vou passar aqui uma por uma pra vocês verem aí como era aqui E como ficou agora tá Tchau 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 É isso aí gente E que Deus abençoe aí a cada um de vocês A cada uma das suas famílias né E até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir tá Feliz ano novo né É isso aí, um feliz ano novo aí galera Pra cada um de vocês aí tá Tchau 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 I can tell by a smile You hadn't been with a good girl